É, começando mais um vídeo aqui, galera. Tô levando o brudinho no médico. Mas aí, meu amigo, é o seguinte. Tu vem pra ir pro médico. Não traga nem uma camisa. Rapaz, e eu lá sabia que cara encerra de camisa. E cara de camisa, como é que? Como é que? Como é que? Tu sabe dessa aí? Aí, resolvi meu problema lá no outro. É que vai, né? Né? Pela cama. Como é que? Aí, rapaziada. Acordei agora. Acordei cedo pra levar ele no médico. Nós vamos lá pra outra cidade. É longe. É longe. Lá na... Não tinha pra de meio-dia, né? Não, isso aí. De meio-dia o quê? De um médico. Que de meio-dia o quê? Aí é o seguinte, ó. Nós... O que é que foi? Saiu do que é, meu? O que foi, Francisco? Você foi pra onde? Eu levando o brudinho no médico. Ferrou no médico? É. Eu posso ir, deixa isso que eu tô aqui. Pode mais 10 vlogs de café pra não derramar café, gente. Abaixa, meu. Não, vou beber daqui, velho. Não, não. Tira esse café ali. Deixa esse café lá fora. Vai logo, rapaz, gente. Eu vi que eu saí, né? Rapaz, como é longe, galera. Eu vou desligar aqui. Esse carro é todo fresco. Se a gente... Como é que se diz? Se a gente deixar os controles ligados aqui, pode ser que ele... Coisa, não tem? Desativar os controles aqui que não é mais de caceta. Não é de aquele bicho. Eu descobri que se a gente desativar os controles desse tabuleiro das corras aqui, o carro anda mais. O que foi isso aí, velho? Oxeiro, Francisco. O que é isso aí? Café quente dói. Oxeiro. Tira o que, Margo? Descontrolo da estabilidade dele. Vai, não, não. E não, que segura? Segura não, rapaz. Isso aqui é o carro corrigindo sozinho. Tipo, eu vou tirar tudo que é de automático no carro. Rapaz, não é isso aí, não. Lembra que o tempo tu desativou... E aí, como é? E ele vai como agora? O tempo eu desativei o que, Valdir? Não, Polina. Tu lembra o tempo que tu desativou do teu e ele ficou derrapando, Polina? Não, rapaz. Não tira esses aí, não. Não, rapaz. Para não é mais ligeiro que é nome. Não, barra. Aí pode deixar. Deixa, rapaziada. Para aí, eu vou voltar, Margo. Vai voltar por quê? Não queria rir, não. Eu queria ser raci do meio teu, não. Para que é sério, Margo. Eu entrei aqui, mas... Vamos direitinho, mas... Para mais. Galera, e aqui, ó. Foca o dedo no like. Aí vamos descobrir qual é o problema do Brutinho, não é, Brutinho? Não, o pobre, mas já sei qual é. Não, rapaz. Mas é o pobre, o médico vai dizer, olha, Brutinho, isso, isso, isso. Vou aplicar aqui. Ei, agora tu tem medo de tomar injeção, não? Não, não. Gente, eu disse que sem medo. E tem que tomar essa festa? Não, não sei. Não, vai que ela aplica, passa umas agulhão lá para tudo. Não, tu tem medo de... É tu que tem medo de injeção, de agulha? Não tem medo de injeção, mas... Qualquer coisa, manda dar anestesia primeiro. Anestesia. Mas para dar anestesia, a agulha tem que entrar no papel também, hein? E a agulha também. A anestesia? É. Não vai apanhar a camisa, não, rapaz? Será que não, rapaz? Bora logo do jeito que eu estou aqui, rapaz. Tu vai para um metro e cento de mesa? Eu não vou corrar e examinar na minha correia, não. Quando chegar lá, eu tenho que ir para a barguinha toda. Estou parando a festa de toda, é bom então. Mas é, rapaziada, o que eu não faço? Marcos, esse teu carro pode... Quem está sem cinto aí? É tu, Francisco? É eu, é eu. Eu posso colocar aqui, o bicho não está encaixando, não, Marcos. É eu, pega aqui para eu botar o cinto, então. Pega aqui. O meu não está entrando, não. Marcos, esse médico é caba direito, né, Marcos? Não é caba baixo do lado, não. Aqui aí o caba vai mexer minhas coisas aí. Rapaz, o caba é caba macho. O caba é caba macho. Quando ele descer a tua barriguinha, que ele olhar para ter um problema, ele vai saber na hora. Eita. Olha. Eita, Marcos. Estou rebatendo o seu pai. Eita. É devagar, Marcos. Deixa o jipinho passar primeiro. Deixa o jipinho passar primeiro. Opa. Vença. Oxe, eu acho que era por cima da retrans. Só roubou. Não, rapaz, ele no médico. Tem, só lá no médico? Não, Brutinho. Ah, não vi? Deu com um problema, roubou. Um negócio que acabou de descer. A correia dele não está... Olha, rapaz. Não comece a ver, rapaz. Não, rapaz. Ali, é com um problema que ela está com a mãe dela, está para resolver. Vamos embora, rapaz. Vamos embora, rapaz. Isso é a vida dela. Oxe. O mundo todo já sabe que tinha um problema, meu irmão. Vai, rapaz. Olha o tanto que eu gosto de Brutinho. Eu estou com sono, bicho. Com sono. Eu passei a noite brigando mais Raquel. Para que tu vai querer que eu fique com sono, mano. Eu passei a noite brigando mais Raquel e não dormi um pouquinho. Não dormi uma guerra. Eu estou brigando a noite todinha, mulher. Você estava no dedo do nada, tinha malucado essa peste? Você não já sabia que tinha viagem com a morte na rica? Mas aí eu não consegui, vai dormir, rapaz. Mulher querendo fazer rebuliça e eu não quero. Ah, rapaz. Mas aí acaba que não dormiu a noite toda e vai viajar para outra. Não, rapaz. Mas é por quê? Enquanto o rebuliça, a porforina tenta. Enquanto o quê? O que? Rebuliça, a porforina fica tentando. Tentando o quê? Mulher me apanhando a noite toda. Rapaz, eu já estou querendo dormir. Rapaz, mas tu não queres tu currar sal na casa desse aí não, rapaz. Acaba com um problema já. Tu não consegue resolver essa maldição. O que eu estou falando que está? Mas tu está virando a maitura. Não, rapaz. A mulher queria ou não queria. Eu falei, ah, que nada. Que serviço da peste. E ela me agoniando, me agoniando, me agoniando. Rapaz, não curra essa não, rapaz. Eu não queres tu dizer isso aí não. Para sair toda quebrando o copo, eu tinha o carro. Não, rapaz. Não, rapaz. Marcos. 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 Marcos, Marcos. Vai dormir, não. Não, não, não. Está enrolando, Marcos. Tu que está abrindo a lasca de barulho. Que brincha de boca da peste desse teu? Rapaz, confio que o problema vai ser resolvido. É rachar, bruto. Amarco, do céu. Marcos. O que? Marcos, te orienta, Marcos. Porque olha para a pista. Eu vou bater para a torre, mas eu vou cortar por a esquerda. Marcos. Corta por onde, seu pé? Vai devagar, rapaz. Opa, não é. Tem que chegar no mato ligeiro, não é. Para nada da tua vez. Tem que chegar no mato ligeiro, mas aí vai dar. Oxe. Rapaz. Marcos, o que é, Marcos? O que é? Tu está olhando para a pista? Eu não, bro. Estou certo. Olha para a pista, rapaz. Não para ele olhar para a pista, não. Quando chegar lá, tu vai falar o que para o médico? Hã? Vai falar o que para o médico? E eu falar o que para ele? É para me falar de peste. Não é médico. Não vai conversar com ninguém, não. Vai levar para mim, eu vou voltar para trás. Vai conversando com eu para não dormir. O resto é que eu estou com o mato, não dormi o mato que? Eu não dormi nem um pinto não. Poxa, segura, rapaz. Ainda bora no carro com o mato dos ideais de dormir. Poxa, não é, rapaz, não. Desce a chavada da cabeça dele. Vai recendo no mato. Marcos, é delineio. O que é, Frasaios? Como é que o carro tem aqui? O cara é de dormir. Ah. Para com o porquê? Para o carro, mas eu vou descer, mas. O que é, rapaz? Para com as filapas de buraco, mas. Rapaz. Rapaz, o que é, rapaz? O que é brinchado de boquinho, filhinho, essas delas? Rapaz, quando um alegrado o cara vai dar um sono para ele. E ele é essa peste? Morro de linha, meu marido. O que foi no que aí? Pô, meu Deus do céu. Não mexe nas coisas aqui, tu não sabe não, bestaia. O que foi, mano? Vai, vai, vai. Marcos. Para, capricha. Marcos, por quê? Deixa eu vir, né? Carreiro, dois carros e uma carreta. Marcos, que é isso, mano? Cuidado que aqui é cheio de burra também. Cuidado. Marcos, que nem viagem marcada. Marcos, que é isso, mano? Qual é a curva, mano? Qual é a curva? Olha, lá, se dentro da linha, rapaz. Olha aí, para aí. Ele tá encobrendo aqui é duro. Não tem nada na ver com essa viagem, não, Marquinha. Apei pra aí, ó. Ó, de pé. Qual é a curva, mano? Marinho, mano. Mas é uma perda. É, eu tô diante. Marinho, isso aqui do carro, tu tá virando as curvas aí, a caceta do carro. Vai, já segura, Marinho, que esse carro, Marinho, que o francês não sabe andar nessa perda. Faz isso, pai, essa perda. Espanha. Marinho, que vai dar aqui? Vai, vai. Marinho. É jumenta, é jumenta, é jumenta. É jumenta. Tá louco, rapaz? Nossa, olhinha, rapaz. Ai, me assusta não que eu tenho medo. Que infelicidade, mano. Me assusta não que eu soubesse a minha vida, resolver com a Bréia de Porto, e a gente não anda bem, não? Não, eu tô toda, mas eu vou achar com a Bréia, mano. Mar, que é da barca, ou outra para tomar, mano. Tito para mim, chove, assim. Eu não sou abastado, não. Eu tô com sonho a não andar do mini volante, mano. Tudo tá... Mar! Meu céu. Mar, vou devagar, se você não quer? Sim, sim. Saiu aí, oitenta, até aí. Mas é... Não dá-lhe do bicho margar. Margar com sete capas dentro de tu capas, ou vai margar por tu capas na beijuda? A beijuda. A beijuda. A beijuda, rapaz. A beijuda, rapaz. Isso aí não vai margar nem com o ué, e vai ter com o homem. Isso aí tá ligado. Rapaz, você não é que o doutor baixar a mão de margar, hein? Hum? Não é que o doutor baixar a mão de margar. E aí, rapaz, o bicho, rapaz! Aí é muito abatolado. Aí, olha, agora, eu tô comendo comigo, Bernardo, eu tô comendo. E aí, rapaz, o que é que tu tá conversando aí, pelo amor de Deus? Você aí, conversando com o meu, o que eu tô com sono mesmo? Sabe? Que que eu tô com sono mesmo, sabe? O que eu tô com sono mesmo? assume essa parte, mano. Mar, eu tô com sono, você tem medo, eu tô com sono, mas eu... Volca a bailar, Flávia! Volca, mano! Tem que quebrar a mola aí, Marca ai, olha ai Que chave esse derruco Maria Tu o que mano? Tu o que mano? Tu o que mano? Marca porca mano Marca porca mano Marca porca mano Marca Matou a porca É o que? Segura rapaz, anda devagar Marca porca Mas que bérdida Masple a col enquad Florentino Te tem toda hora Arnar Marca porca Marca porca Marca porca Marca Ivy Marcaison Kaz Marca Marca Fregou nesse porra aí, cuidado, assumi isso aqui, esse porra aí é doido. Não, Marcos, mas foda a gente, tá carregando é bicho não, Marcos. Que sonuleira da peste é essa, Marcos? Marcos, eu não estamos nem perto da cidade, Marcos. Não dormi nem um pinga-se lá, então quando eu vim pregar o oi, um pouquinho, era cinco e meio agora da manhã. Armaria! Cinco e meia agora da manhã, rapaz, e agora que horas? Cinco e meia hora, Marcos. Tu não dormiu uma filepa, Marcos. Era oito e vinte e nove. Tu não dormiu uma filepa, Marcos. Era oito e vinte e nove. Armaria, Marcos. É isso aí, Marcos. Não, 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 não. Achou, achou, achou. Mas que beste. Que burrada da peste eu vim me entrar. Essa besteira tudo é pombatinho sem camisa. Tudo enxame. Está vendo que é que tem já viu agora com a outra, chegando lá com o filho é o que importa. Com camisa ou sem camisa, eu quero saber de porquê, de nada. Não, 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 não. Vai, vai. Pera aí. Pera aí, olha o carro aí. Pera aí o quê, rapaz? Eu quero saber de porquê, de carro, rapaz. Pera aí, pera aí. Sai de risco da maliceia, ó. Pera aí, rapaz, pera aí. Pera aí, bro. Está ficando maluca, rapaz? Não, para chegar bem ali eu comprar energético. Comprar energético. Comprar porquê, de energético o quê, rapaz? Daqui eu rodo para a casa de pé. Está chegando em cidade ali, rapaz. Hã? Comprar porquê, de coisa mais. Se vem alguma... Se vem alguma... Rapaz, eu vou comprar... Nós não tínhamos se estrapado por a boca da... Da... Ai, 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 ai. Então, comprar energético, vem aqui para morrer energético, vem. Comprar que é energético, vai... Onde é que tu está vendo? Já com uma duenda energética aí, rapaz. Que é a besteira para caramba? Ei, ei, bruto. Bruto. Eu vou para a gente jogar assim. Embora, embora. Não, pois vai de fogar não. Tu ia... A besteira aí. Tu ia... A besteira aí. Vambora, rapaz. Se vem um negócio de lá... Ei, 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 bruto. Vai de pé, irmão. Não, não de pé. Quem não manda de pé? Vamos lá, rapaz. Tu vai, vai. Fecha a porta aí. Fecha a porta aí. Vamos bem ali. Rapaziada, deixa o like e se inscreva. Agora nós vamos gravar outro vídeo, entendeu? Eu não estou pensando coisa nenhuma. É só patrolar eles, entendeu? Então, agora... Eu vou bem aqui. Já está perto da cidade. Eu vou no posto ali, abaixo do seu carro. Eles estão indo de pé, ó. Vamos ver até onde eles vão. Eu vou pegar. Eu vou descer para a cidade, entendeu? E vou tomar uma energética. E vou desafiar eles voltarem comigo. Vamos ver se eles vão ter coragem. Será que... Ou eles vão de pé ou volta comigo. Porque nós estamos muito longe de casa, né? É isso aí. Deixa o like, se inscreva aí. Tamo junto. Rapaziada. Vem aqui. Eu já acabei de botar combustível aqui. Agora vamos gravar para atorar. Vamos ver se eles vão fazer os cabos ali. Vamos ver se eles vão querer a caramba. Eles ficaram tudo comentando. Acelerando o carro aqui para cá. Bicho, tu é prevesso. No salu quente desse aqui... Ah, eles escolheram. Eu chamei. Rapaz, escreve esse dado de medonha. Vamos embora, vamos embora. Rapaziada, ó. Olha onde vai o menino ali. Eu fui abastecer. Caralho, bicho. Ei, maluco. Entra aí, embora. O que foi? Entra, vambora, vambora. Vem aqui, rapaz. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vem aqui. O que foi? Entra aí. Eu estou azuando você, maluco. Ei. Ei, vem aqui, pera aí. Eu vim na hora que tu corrigiu assim, ó. A bicha correu que andou a trabalho ali. Não, deixa eu falar. Vem aqui, vem aqui. Ei, pera aí. Sai da pista. Vem aqui. Vem aqui ligeirinho para conversar um negócio com vocês. Vem aqui. A cor ligeira, vem cá. Vem aqui, rapaz. Ó. Deixa eu falar. Ei, bruxo. Não, vem com essa pedra para cá, não. Deixa eu falar. Eu estava gravando para trollar vocês, rapaz. Está tudo gravado aqui, meu celular. Vem. É, vou de quebra. Mas eu que peça com Deus. Eu estou com sono na peste. Não, eu não estou com sono, não. Era para trollar vocês. É não, rapaz. É não, muito ruim. É não. Baixa o vídeo de cá para nós falar com eles. Ei, ei. É não, maluco. Ó aqui, bruto. Bruto. Ó aqui, rapaz. Olha aí. Bora, bora. Entra aí. Está gravando, rapaz. Que perfeita que eu tenho a ver? Eu vi, rapaz. Eu não sou doido. Entra o que, rapaz? Entra. Tá aqui, vem ver o vídeo. Vem ver. Bora, francês. Vem ver a sala. Vem, vem. Entra no cheiro, rapaz. Tu vai confiar, francês? Está gravando, francês. Eu vou contar até três, rapaz. Eu vou contar até três, senão o carro vai ficar aí. Eu vou contar até três e vocês vão ficar aí de pé. Um. Dois. Três. Vai ficar, né? Eu estou falando que é brincadeira. Vamos ficar, né? Tchau. Olha lá. Estão pedindo para parar. Oi! Eu amo ir embora. Deixa eu ver a estrada. Olha a calinha. Vamos ver se eu estou a sair da cala. Vamos lá. E aí, maluco. Ei! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos descer, vamos descer. Deixa eu ver fora da pista aqui. E aí, Bruno. Vem aqui. Vem aqui, rapaz. Faz mais da pista, bestalhado. É o que? É o que? Para de tu estar andando nesse carro aí. Por um sonho que tu está aí. É a trolagem, bestalhado. É a trolagem. Está gravado aqui. Vem ver o vídeo. Está gravado, pô. Não, rapaz, isso aí eu vi. Assiste, assiste. Assiste, rapaz, assiste. Assiste, junho. Tu também, francês? Vem ver. Não, fica aí, bestalhado. Olha, escuta. Ele arrumou o sinal, estava ligando, era para a poligareira de cabo, para arrumar para o poligareira de som. Escuta. Ele arrumou o sinal o quê? Arrumou o sinal, ele saiu de pedir carona, estava ligando, era para acabar com o modo de fazer o rolo, então. O que é a bestalhada, rapaz? Olha. Olha de pé, ele não é de pé. Vamos lá. Vai, vai, fecha a porta aí. Fecha a porta aí. Vamos bem ali. Rapazinha, deixa o like e se inscreva agora. Olha aí, tinha o oifundo do sonho, mano. Não é coisa nenhuma, é só para travar ele. Olha aí. Então agora, eu vou ver que já está perto da cidade. Eu vou no posto de abaixo da cidade. E aí, quer dizer que aquilo ali era tu por ser vergonhoso? Era rapaz, eu zoando, bora embora. E se vem mesmo com uma tromboneta de lado, a virar tudo na casa da velha. Mas eu vi que não vinha nada, eu vi. Foi eu que esbotei o carro. Não foi o carro que tomou de uma porrinha, entrou no mato não. Foi eu que coloquei o carro para entrar. E tu não está com sono não? Não vinha o caminho de todinho dizendo que estava com sono. Era eu zoando, rapaz. E o doutor de furinha? Nem médico não era, não era médico para tudo, eu estava zoando também. E levantei mais essas horas. Eu te falo, arrumo remédio e roupa de palco da fé.